E aí, nerdores e nerdidas! Eu sou o Neto Viking e bem-vindos a mais um Reduto Resenha. E na resenha de hoje a gente vai falar sobre Lanterna Verde, A Guerra dos Anéis, tá bom? Então, depois da vinheta a gente começa essa resenha, beleza? Bom, na resenha de A Guerra dos Anéis, parte 1, a gente basicamente vai ver aqui o Sinestro, esse cara muito do foda aqui. Todos pensam que ele tá morto e ele pega... Mas não, tem a substância amarela, né? Que é a substância do medo. Não é a substância, né? O elemento amarelo que é o elemento do medo. Vamos botar assim que é melhor. Ele cria uma bateria amarela e cria os anéis amarelos que... Ele monta a tropa Sinestro pra combater a tropa dos Lanternas Verdes. E ele vai em busca de vingança pra destruir todos os Lanternas, pô... Pela humilhação que fizeram ele passar. E sendo que ele era considerado... O melhor dos Lanternas. Só que ele era um fascista louco. E o Hal Jordan, quando entrou na tropa dos Lanternas, desmascarou ele e ele foi banido pro Polimbo, pra Antimatéria. Então ele reúne as piores criaturas do Universo e monta a tropa Sinestro e parte pra Ua pra destruir os Lanternas. Sendo que tem mais três junto com ele que são foda, que é o Antimonitor, o Superman Primordial e o Super Ciborgue. Então, com esse time, ele vai pra Ua pra devastar tudo. Aqui a gente vê ele fazendo o juramento dele. Aqui já é uma parte do confronto de Ua. Quer dizer, não é tanta coisa assim. Isso é bem um comecinho. A gente vê aqui uns Lanternas mortos já. E muitos do... Ah, e ele quer também trazer de volta a entidade amarela, que é o Paralaxe. Aí ele captura o Kylo Ren. E ele consegue aqui. Aqui é o Paralaxe. E aqui é ele chegando no planeta Mogo. Que é o mais foda de todos os Lanternas, que Mogo é um planeta. Aqui a tropa dos Lanternas. A frente dele é o Arquimor. Não sei se dá pra ver aqui. E aqui em cima tá o Mogo. Que é um dos meus Lanternas favoritos. E aqui a gente vê o... O Superman primordial, que não tem muita importância nessa primeira parte da HQ, não. E aqui a tropa dos Lanternas amarelos chegando na Terra. É um... É um material muito comum. É um encadernado. O Dinho tem 180 páginas. E reúne as edições Re-Lantern, Sinestro Corpo Especial 1, Lanterna Verde 21 a 23 e Lanterna Verde Corporação 14 e 15. Aqui ele tem 17 cm de largura e 26 cm de comprimento. E esse é o volume 1 de 2. Cadê? Aqui. 1 de 2. DC de luxo. Então, por esse material é isso. Aqui tá o 2 de 2. Eu vou ler e... A próxima resenha vai ser a continuação, beleza? Espero que gostem. É uma resenha rápida, mas... E aí? Já conhece a iniciativa Reduto da Justiça? Não? É assim. Se você tem um amigo que gosta de séries, vídeos, filmes, HQs, quadrinhos, mangá, convida ele pra conhecer o nosso canal e pede pra ele se inscrever no canal que ajuda, tá bom? A gente também tá nas redes sociais, vai aparecer aqui do lado. A gente tá no Twitter, no Facebook e no Instagram, beleza? E não se esquece de clicar nesse botãozinho vermelho pra assinar o canal. E aqui no cantinho tem um sininho. Clica nele e marca a opção lá de receber todos os vídeos que assim que sair vídeo novo no canal você receberá, tá bom? E muito importante, deixe o seu like, tá bom? Pra que cada like que você deixa, a gente cresce um pouquinho, beleza? Eu sou o Neto Vicky e sem mais delongas, valeu!